Boa tarde de caronas, estamos aqui em um lugar surpresa hoje, eu coloquei no Google Maps e aqui nesse lugar aqui bem próximo ao Recife. Estamos aqui na barragem Duas Unas, eu não conhecia, eu já tinha visto no mapa só ou na passagem da BR-232 que tu vê quando tem um vertedouro ali na Copesa, mas nunca tinha entrado. Estamos aqui, tem um barzinho aqui com um pierzinho, bar do Benedito aqui na barragem Duas Unas, lugarzinho simples assim, tal, mas bacaninha. Neste domingo aqui que o tempo está mais ou menos, está ventando bastante, peço até desculpa a vocês, às vezes o vento atrapalha o som, mas vamos lá tentar seguir. Música 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 Olha o boi saindo Vai comer as plantas Vamos colocar a chupeta E agora vamos tomar a sua mochila Essa é a areia da mochila Eu queria pegar lá Demorou mais que logo E aí família de carona Estamos aqui na beira da barragem Duas Unas Aqui eu acredito que está mais próximo Entre antes de Moreno e Jaboatão Velho Estamos aqui curtindo esse visual Massa dessa barragem Mais um passeio De carona com vocês aí Gostei muito do lugar aqui galera Só que o único problema É que choveu ontem E daí Está um pouco ruim a estrada Como aqui é a estrada de terra Tem alguns trechos que tem lama Mas dá para chegar tranquilo Dá para chegar bem sossegado E legal o lugar Aqui é um pé de jambo Eu acredito Está querendo florescer Um pé de jambo No fim dessa estrada Tem um bar do Benedito Eu passei na BR Eu vi a placa Eu resolvi dar uma chegada Eu já tinha olhado também Pelo Google Maps Interessante O pessoal vem aqui comer um peixinho A especialidade aqui é peixe Tilapia, anchova Peixe frito Com fritas Vamos ver como chegar o prato O preço é bem acessível também Vale a pena É um passeio que vale a pena galera Quem está disposto a sair de dentro de casa Sempre vale a pena Aí galerinha Tilapona Como fala aí Frita Curtindo esse visual massa Aí vem arroz Feijão Tem a saladinha Bacana Oi Laura Oi Laura Oi Oi O papai morreu de hoje Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau